Então o vídeo de hoje é a continuação da eogênese. As variações cíclicas dos hormônios sexuais causam mudanças no aparelho reprodutor feminino, preparando os órgãos e o corpo como um todo para o transporte de gametas e para a gestação. Nos mamíferos em gerais ocorre o ciclo estral, enquanto nos primatas, como nós, seres humanos, ocorre o ciclo menstrual. O ciclo estral pode ser monoéstrico, quando um ciclo é seguido por um longo período de amestra, que é um período de total natividade sexual onde não há manifestação do cio, e ocorre, por exemplo, na cadela. O ciclo estral também pode ser poliéstrico, como no caso de orredores, vaca e porca, que é quando os ciclos se sucedem sem intervalo. Ou ainda pode ser um ciclo com um breve anestro, como acontece na égua e na alveia. Também existe o caso de alguns animais, como a gata e a coelha, em que elas são poliéstricas, porém, a ovulação é induzida pelo coito, então elas podem sim entrar em um ciclo atrás do outro, só que necessitam dessa condição de que ocorra o coito. O ciclo estral é dividido em quatro fases, em proestro, estro, metaestro e diestro, sendo que a fase fétil em que ocorre a ovulação é o estro. Em lugares em que há apropriação de animais, por exemplo, o método para determinar se a fêmea está em seu período fétil e apta para o casalamento é a observação das células em esfregar-se vaginal. Então, durante o estro, quando há um alto nível de secreção de estrógeno, ocorre a queratinização da epitélio vaginal e as células se encontram dessa forma, anucleadas. Então, essa configuração indica que a fêmea está no estro e, portanto, apta para o casalamento. Agora, eu vou falar um pouco mais, então, sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual tem três fases. Na fase proliferativa, há um aumento na secreção do hormônio folículo estimulante, que acarreta no desenvolvimento de um grupo determinado de folículos antrais. Esses folículos passam ao secretário estrógeno, e o estrógeno estimula a proliferação de células da base das glândulas uterinas e do estroma da camada basal, fazendo com que o endométrio atinja 3 milímetros de espessura. Esse estrógeno, que é produzido pelos folículos, mais a inibina B, produzida pela camada granulosa, vão exercer um feedback negativo sobre a secreção do hormônio folículo estimulante. E, por outro lado, a secreção contínua e elevada do estrógeno causa um pico na secreção do hormônio luteinizante, fazendo com que o folículo rompa e ocorra a ovulação. A ruptura do folículo causa um pequeno sangramento sobre a superfície peritoneal, e por isso algumas mulheres podem sentir um pouco de dor abdominal durante esse período. Caso ocorra a fertilização, de 4 e 9 dias depois da ovulação, o embrião entra na cavidade uterina. Então, depois de um dia da ovulação, acaba a fase proliferativa. Aqui nessa imagem, então, é possível ver como que o útero se encontra nessa fase com glândulas endometriais de trajeto reto. Depois disso, então, as células foliculares sofrem o processo de luteinização e é formado o corpo lúteo. Então, inicia a fase lútea ou fase secretora. Então, sob a influência do hormônio luteinizante, o corpo lúteo vai produzir os seus produtos, que é o estrógeno, a inibina A e a progesterona. A progesterona é muito importante porque ela vai estimular a secreção de glicogênio e de glicoproteínas pelas glândulas uterinas, e vão se tornar tortuosas e dilatadas, como é possível ver na fotomicrografia à direita. Essa hiperplasia das glândulas e do endema do tecido conjuntivo acaba expressando o endométrio e ele atinge cerca de 5 a 6 milímetros. Além disso, essa secreção das glândulas endometriais é um excelente meio para o crescimento do embrião até a implantação, que ocorre do sexto ao décimo dia após o pico do hormônio luteinizante. Caso não ocorre a utilização, o corpo lúteo perdura por uns 14 dias, variando para 2 mais ou menos, e então degenera, porque ocorre uma diminuição na concentração do hormônio luteinizante e nesse momento já não há mais a gonadotrofina curiônica humana para mantê-la. Então, como o corpo lúteo era um grande secretor de progesterona, o nível da progesterona vai diminuir no meio e por isso vai haver uma contração das arteríolas espiraladas e do miométrio, causando a necrose de escamação do endométrio, o que configura de fato a fase menstrual, que na verdade é a primeira fase do ciclo. Então, nessa fase vai haver a perda de cerca de 30 a 50 ml de sangue e o endométrio vai descamar e voltar a ter apenas 1 mm de espessura. Então, no fim dessa fase vai haver uma diminuição de secreção de esteroides e de inibina e por isso vai novamente ser produzido o hormônio folículo estimulante, que vai fazer o recrutamento de um novo grupo de folículos em fase entral para maturar e poder sofrer a ovulação no próximo ciclo. Então, aqui tem uma imagem que mostra o endométrio quando ele fica espessado e então, na fase menstrual, a camada funcional do endométrio descama e ocorre a menstruação. A duração do ciclo menstrual é cerca de 28 dias, porém ela pode variar de 24 até 35 dias. Essa variação está relacionada principalmente com a extensão da fase proliferativa, que é a mais variável, já que o intervalo de tempo entre a ovulação e a próxima menstruação não varia muito porque ele está relacionado com a sobrevivência do corpo lúteo. E então, depois de inúmeros ciclos de ovulação e diatresia, chega um momento que os folículos ficam esgotados. Então, por isso, a eugênese cessa completamente, o que é conhecido como menopausa. A menopausa acontece por volta dos 50 anos, mas existem alguns fatores que podem influenciar, como fatores genéticos e ambientais. O tabagismo, por exemplo, ele antecipa a menopausa, enquanto o álcool pode retardar. Agora eu vou falar um pouco, então, sobre alguns métodos contraceptivos. Primeiro, os métodos naturais. Um deles é a tabelinha. Começou, então, com os estudos do Dr. Ogino, que era japonês, e do Dr. Herman, que era austríaco. Então, eles estavam buscando quanto tempo antes da menstruação ocorria a ovulação. Esse método relaciona o período da ovulação e a viabilidade dos ganetos. Nisso está incluído a data da ovulação, a duração do corpo lúteo, a sobrevivência do ósseo de no máximo um dia, e ainda a viabilidade do espermatozoide, que é no máximo de três dias. Então, esse seria o tempo em que a mulher está em seu período fértil. O método funciona da seguinte forma. Se estima a duração do ciclo menstrual, desse número se desconta 19 dias. E a partir de então, pelos próximos oito dias, é a janela de tempo em que a fertilização pode ocorrer. Em um ciclo de 28 dias, por exemplo, então, se desconta 19 dias e cai no nono dia. Então, aí pelos próximos oito dias, é o tempo em que a mulher está fértil. É a mesma coisa que descontar 19 a 11 dias. Outro método é o método da ovulação, desenvolvido primeiramente pelo doutor John Billings e depois com a ajuda de sua esposa Evelyn Billings. Então, o doutor fez uma busca na literatura por indícios do corpo de que a ovulação poderia ter ocorrido. E depois de muita pesquisa e contribuição de algumas mulheres, ele chegou à conclusão de que o muco produzido pela célula ciuterina, ele pode ser um indício, indicar, quando que a ovulação ocorreu. Então, o que acontece é que o estrógeno elevado, que é produzido um pouco antes da ovulação, ele torna esse muco fluído distensível, semelhante a uma clara de ovo, que é conhecido como muco do tipo E. E isso indica o período fértil. Então, durante o período em que esse muco é produzido, e mais com uma margem de segurança por 3 dias, porque o último dia do muco fértil ocorre 14 horas antes da ovulação, e ainda o óspero sobrevive por até um dia, então deve ser adicionada uma margem de segurança de 3 dias ao tempo em que esse muco é produzido. E é esse o período em que a mulher pode vir a engravidar. Esse muco, no total, ele começa a ser produzido 6 dias antes da ovulação, e no total é produzido por 8 dias. Depois que ocular a ovulação, aumenta o nível de progesterone produzido, e esse muco se torna mais liscoso e espesso, conhecido como muco do tipo G. Então, nesse momento, ele impede a entrada do espermatozoide até o útero. Agora, alguns métodos contraceptivos hormonais. Um deles é a pílula anticoncepcional, que é administrada via oral diariamente. Ela contém um estrógeno sintético e um análogo da progesterona, que é a prosestina. Os hormônios da pílula promovem um feedback negativo sobre os hormônios da hipófise, como o hormônio folículo estimulante e o hormônio utenizante, fazendo com que esses folículos não cresçam e não ocorra a ovulação. Outro método é o da minipílula, que é normalmente administrado para mulheres em amamentação. A minipílula contém somente a progesterona, que faz produzir o muco cervical do tipo barreira, que então impede a passagem do espermatozoide e modifica o crescimento do endométrio, podendo até mesmo inibir a ovulação. Nos métodos injetáveis, que são administrados via intramuscular, pode ser usado o acetato de medroxiprogesterona, que é usado trimestralmente, ou uma combinação de estrógeno e progestágeno, que é administrado mensalmente. Esse método expressa o muco cervical, impedindo a ovulação e tornando o endométrio menos propício à implantação. Nos implantes, bastonetes com progestágeno são implantados subcutaneamente no braço da mulher. O hormônio que eles contêm é liberado por 5 a 7 anos e provoca o expressamento do muco cervical e a supressão da ovulação e do desenvolvimento do ciclo do endométrio. E por fim, também existe o diormonal, que é um dispositivo intrauterino inserido pelo ginecologista e que libera progestágeno por 5 de 10 anos. Ele expressa o muco cervical, inibe a ovulação e afeta o endométrio. E é isso então. Obrigada.